A história é essa do Dudu saindo do Palmeiras? Foi a bomba do sábado, né? Foi a bomba do sábado, né? E o destino seria justamente o Cruzeiro. Ex-time do Dudu, Dudu, com formação pelo Cruzeiro e tudo mais, onde ele surge pro futebol. E aí tem todo um embrólio envolvendo o Dudu, que seria uma cifra gigantesca de salário, um tempo de contrato bem alto, né? Mas essa história da contratação do Dudu tá gerando uma polêmica gigantesca. Inclusive, muita gente querendo ouvir o Dudu oficialmente, pra saber se ele vai, se ele não vai, se já tá decidido. O que é que aconteceu? Lembrando que o Alexandre Matos é um cara que o Dudu conhece bastante. Pela sua passagem, totalmente como o Palmeiras. Ô, Natália Ferrão, Dudu no Cruzeiro? É, a gente tá aguardando só a oficialização do Palmeiras, né? Tem que ter esse comunicado aí, mas... Surpreendeu todo mundo. Mas o que mais surpreende? Duneida. O que que já é? Duneida foi a mesma. Duneida. O que mais surpreende? Dudu pela idade que tem de salário, tempo de contrato? Por que um cara que tinha contrato, num clube extremamente organizado financeiramente, um cara que acabou de voltar de lesão, na expectativa de voltar, inclusive ontem, no jogo de ontem não, né? Hoje é sábado, tô perdidíssima. Na quinta-feira ele pede pra ficar junto com o elenco, até pra se readaptar a essa questão de viagem, concentração. No caso, o Palmeiras não viajou, mas a questão da concentração. E aí, do nada, Dudu no Cruzeiro. O Cruzeiro já dava sinais de que viria forte pra janela de transferência do meio do ano. Já dava essa ação, né? Já tinha algumas ações. O Alexandre Matos é um cara muito forte. Quando a gente vai falar de janela, contratação, influência, em conseguir trazer jogadores. Me surpreende muito mais por essa questão que eu disse, de um Dudu que está voltando de lesão, que é ídolo no Palmeiras e que ainda tinha contrato vigente, um dos maiores salários, do que propriamente a ação do Cruzeiro. O Cruzeiro tá no papel dele. O Cruzeiro vem de uma nova gestão e traz o Alexandre Matos. Essa nova gestão, querendo mostrar trabalho e com um belo poderio financeiro também, por conta do dono, faz o quê? E a partir do momento que traz o Alexandre Matos, já sabe que é isso, né? Tira empurrada e bomba. Então, toma o sinal verde aqui, meu filho, vai embora pro mercado. Mas, assim, o anúncio, a postagem do Cruzeiro é de que há um acordo com o Palmeiras e com o Dudu pela contratação, não de que está fechado o contrato apresentando o Dudu. Então, assim, é um ponto, porque é claro que a gente não sabe ali bastidores, né, necessariamente ali dessa negociação, do que se já tem algo assinado, não tem algo assinado. Será que diante de toda essa repercussão as coisas podem mudar um pouquinho o rumo da história? Porque, assim, o anúncio é que há um acordo e que não está fechado. Isso aconteceu com o Cássio também, isso aconteceu com o Caio Jorge também, né? O Cruzeiro anuncia que chegou a um acordo, mas não necessariamente que contratou de fato. Com os outros dois as coisas aconteceram. O Cássio se apresentou depois, fechou o contrato, o Caio Jorge é a mesma coisa. Com o Dudu pode acontecer. Mas eu não sei, assim, porque ele fez uma postagem muito emocionante, né, depois do jogo agora contra o Vasco, em que ele fica no banco de reservas. Poderia ser o retorno dele, mas ainda não se sente tão confortável. Agradeceu muito o apoio da torcida. E dessa maneira, esse impacto, assim, não é o melhor jeito de você sair, né? Mas eu estou me causando uma estranheza, até um espanto, que assim, o Cássio já saiu do jeito que saiu a torcida corinitiana já crucificando o ídolo. Aí agora parece que vai acontecer a mesma coisa com outro ídolo de um outro clube, que é o Palmeiras também. É uma demonstração de força do Cruzeiro no mercado, né? Mais do que a qualidade dos jogadores, o tamanho deles e mostrando no mercado interno, para um clube que passou de jogar a segunda divisão por algum tempo, de voltar agora e teve dificuldade no ano passado. Então acho que é uma mensagem que passa. O que me chama atenção é o Palmeiras liberar, assim, para um concorrente direto. Lógico que tem que respeitar a vontade do atleta, ainda mais por toda a história que ele representa, mas eu não consigo imaginar que o Palmeiras liberaria sem que de repente não tivesse uma... enxergasse que era uma oportunidade boa, de repente que o Dudu, não sei, no treinamento não estivesse no mesmo nível de antes. Isso eu estou especulando, tá? Não estou falando o que está acontecendo. Ou uma proposta financeiramente vantajosa. Porque, assim, a diretoria do Palmeiras, ela é muito profissional, né? Ela tem se notabilizado por grandes negócios feitos e aí vai além da paixão de um dos grandes ídolos da história do clube. Então acho que tem alguma coisa que deve ter motivado para... E a figura do Abel, né? Exato. O Abel? Exato. E ainda mais... É um cara que aceita de fato, assim, né? E ainda no momento, acho que a gente já falou do Bruno Rodrigues que machucou duas vezes. O momento que o Hendrick está indo embora, ok? Não é a mesma posição, mas é uma referência técnica e de liderança. Mas o Guilherme... Então me chama a atenção que deve ter tido alguma coisa, assim, ou de uma queda de desempenho ali avaliando, ou uma questão que financeiramente valeu muito a pena para o Palmeiras. Porque eu não acredito que o Palmeiras abriria mão simplesmente porque a vontade do jogador embossa, embora tenha que ser respeitada por tudo que o Dudu represente. Então acho que esse é um ponto também que eu gostaria de ouvir, de saber o que motivou o Palmeiras a liberar, no caso, para o Dudu ir para o Cruzeiro. É, tem que ser... O torcedor fica meio na marara, principalmente os palmeirenses, porque a questão é assim, pô, mas ele ganha o salário que tem. Por exemplo, o Gil Harvard está falando aqui, ó, o cara fica 10 meses parado, recebendo, aqui ele bota 2 milhões por mês, um dos maiores salários do futebol brasileiro, com certeza, né? Aí ele sai do Palmeiras, pelo amor de Deus, ele é lá de Cuti, um abraço para você, Gil. O que causa uma dignação, talvez, na maioria e na maioria da população, que não ganha nem 2 milhões. Na maioria da população, um salário mínimo, basicamente. E aí vem um cara que ganha 2 milhões saindo de um clube, que iria ainda... Para ganhar mais. Então, aí tem um ponto, né? É, é muito... É muito tênue a avaliação, porque, vamos lá, o Dom que ele fala da questão do Palmeiras facilitar pela vontade do jogador, mas ele tem um contrato vigente. Então ele tem um contrato também a cumprir. Só que a gente está falando de uma transação ali, de um negócio, em que o cara se vê no final da carreira, ele está mais para o final da carreira do que no começo de carreira. E qual a oportunidade de fazer um tipo de contrato que talvez ele não tenha mais? Na teoria... E para ganhar ainda mais do que ele está ganhando. 4, pode ser 5, pode ser 32 anos, não é comum. É 32 anos, não é comum esse tipo de contrato. Esse movimento de mercado não é comum. Então eu entendo a paixão do torcedor de ficar muito bravo. Natural, o cara é ídolo. Exato, totalmente passional. Natural. Só que ele está vendo a coisa como uma questão de negócio. Se é que vai ter a confirmação, tem que pensar... A gente já falou aqui, já apontou, tem que esperar o lado do Palmeiras, o próprio Dudu se manifestar. Talvez tenha tido um pouco de ansiedade ali o Cruzeiro para anunciar, para jogar logo essa informação. Mas é uma oportunidade que para ele, com 32 anos, é difícil e talvez seja a única. E o Palmeiras não ofereceria, né? Exatamente. Eu lembro do embrólio para a renovação de contrato dele há dois anos atrás. Em que se muito se discute, ele queria mais tempo de contrato, o Palmeiras queria menos e tal. Então chega um clube em que ele se forma. Que ele tem identificação também. Não estou julgando aqui tamanho de identificação de Dudu com o Cruzeiro ou com o Palmeiras. Não é isso. Mas também não é um clube qualquer. Mas também não é um clube para ele indiferente que ele vai ter que construir uma história. Ele já tem uma história. Pode ser pequeno ou grande, ele tem uma história. Que oferece a ele uma condição de contrato que pode ser ali a condição dele de, beleza, vou fazer meu último grande contrato aqui, vou encerrar minha carreira depois ali com outras possibilidades, mas estou fazendo um baita contrato agora. E sem a necessidade de ir para outro país, negociação de família e tudo mais, que é algo que impacta também. Então eu não condeno o jogador. Se isso vir a acontecer, eu não condeno, não consigo. A gente tem que pensar na parte profissional. A parte passional fica para o torcedor. E o torcedor tem toda a razão de ficar chateado. O cara foi acolhido, foi abraçado, foi ídolo, foi, voltou, continuou sendo o cara... São 12 títulos. Exato. O cara tem uma baita história dentro do Palmeiras. Mas a gente está falando da questão financeira. E para um cara de 32 anos, não dá para pegar o chicote e dar nele, dizendo que ele está fazendo um absurdo. E é isso, né? A diretoria tem que mostrar trabalho do Cruzeiro, no caso, acabar... Eu acho que a explicação, ela vem mais para o lado do Palmeiras, nesse momento. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o discurso, é claro que a última fala do Dudu sobre o Palmeiras é muito Ah, quero retribuir todo esse carinho, espero voltar a jogar o mais rápido possível, enfim. E aí o torcedor se sente um pouco traído mesmo, por parte dessa confiança. Mas a postura do Palmeiras nesses últimos tempos, o discurso do Abel, enfim, falando que tal jogador, tal jogador já recebeu proposta e não vai sair, ele pede para não sair. E o Palmeiras, nesse momento, não é uma movimentação de mercado também para suprir essas ausências. Já perdeu dois jogadores agora recentemente nessa janela. O Henrique já sairia, não volta mais a atuar pelo Palmeiras. Então, não bate. A expectativa pela volta do Dudu era como se fosse um reforço. Era de um reforço chegando no Palmeiras. E aí, do nada, esse reforço não vem mais. Então, é como se um negócio ali estivesse melado. Acho que a diretoria do Palmeiras, ela precisa muito mais se posicionar do que o próprio jogador. O jogador, ele talvez se posicione por respeito à história e ao torcedor, né? Que ele construiu no Palmeiras. Mas a diretoria do Palmeiras, ela deve essa explicação. Ela precisa se posicionar o mais rápido possível, porque o Cruzeiro já anuncia o que tem um acordo. E aí, a diretoria do Palmeiras vai esperar o quê? É mais acordo sem assinar. Exato. A gente já viu muito isso acontecer, né? É, exato. Está tudo certo, mas não assinou a coisa, pode me lá, realmente, né? Mas, assim... Basicamente, o Cruzeiro falando que tem o acordo. Talvez aí o outro lado não ficou muito satisfeito com essa história. Pode até dar uma enrolada ali, mas, no fim das contas, pode se concretizar o que a gente acredita. Mas, e o quanto pesa uma ida de Dudu para o Palmeiras, que já não estava contando com ele há um bom tempo também? Mas, e o Palmeiras, com essas outras perdas, vai precisar responder de alguma maneira, não? Eu acho que o ganho do Cruzeiro com o Dudu é maior do que a perda do Palmeiras, eu acho. As duas coisas são bem grandes, lógico. A perda, a saída de um ídolo. Mas o Palmeiras, acho que com a questão financeira, com a venda dos jovens jogadores... A cidade do Maurício, do Internacional, chegando também. Do Internacional, então, de reposição. Mas, para o Cruzeiro, o ganho que vai dar é muito grande, né? Um cara que chega para se titular, não sei... É um mercado do Cruzeiro que é condicionado por ter avançado direto para o mata-mata de sul-americano, né? Exato. Isso para o Cruzeiro é... Não sei, eu não estou no comando do Cruzeiro, não sou o Pedro Lourenço para saber, e acho que ele deve estar sabendo muito bem, mas chama atenção, perfil agressivo até em valores altos. Claro. Não necessariamente de contratação em si, mas de salários, né? Um cara como o Dudu, como o Cássio, contratos longos... E dos jogadores não baratos. Exato. Então, assim, me chama atenção até o quanto que ficou a folha salarial do Cruzeiro, mas, assim, que é um time que está sendo montado para... E aí que acho que pega também o torcedor do Palmeiras, porque não estou falando que agora o Cruzeiro já está rivalizando com todo mundo, mas ele dá uma mensagem muito clara que a intenção é de brigar com qualquer um no futebol brasileiro. Não sei se isso vai acontecer, acho que é muito precoce falar que o Cruzeiro... O Cruzeiro vai, daqui a um ano, daqui até o fim do ano, já está de igual para igual com os principais. Acho que é muito cedo, não dá para fazer esse tipo de observação, mas o Cruzeiro está se colocando nessa situação. E daí, para o torcedor do Palmeiras perder o Dudu, para um time como esse que está pleiteando isso, acho que ainda dói um pouquinho mais. Como é que vocês acham que fica essa janela? Porque, basicamente, quando a gente fala de Palmeiras, a gente... Abel reclamando lá de quem é jogador. A gente viu nas janelas anteriores muito dessa briga, entre aspas, entre Abel e Leila, assim, tem que trazer mais jogador, quero mais jogador. A base vindo muito forte, suprindo muitas necessidades ali, jogadores sendo negociados. Mas é uma janela importante nesse processo nos últimos anos, né? É, muito. Assim, é um acerto o Felipe Anderson, assim, de cara. Claro que a gente vai depender de entrosamento, vai depender desse tempo, mas, assim, é um baita jogador. É um acerto, caso realmente venha o Maurício. Não está no seu melhor momento no Internacional, mas é um jovem muito promissor, de seleção de base, que se encaixa muito no estilo de jogo do Palmeiras, pode gerar muito jogo para o Palmeiras, é uma peça importante. Agora, para o lado do Cruzeiro, não é que o Cruzeiro, ele está indo atrás de nomes para uma reformulação. Não, ele está reforçando o que já está bacana, porque o time do Cruzeiro já mostra um trabalho acontecendo. O Fico, também, do Matheus Pereira, é um baita nome para o Cruzeiro, assim. É um jogador que está se destacando nível nacional no futebol brasileiro. Então, o Palmeiras, ele se vale muito do que ele já tem, que já é muito bom, acho que pontualmente ele melhora demais, mas ele perdeu peças muito importantes, né? Se confirmada essa do Dudu, é uma baixa sentido. Eu tenho certeza absoluta que o Abel fica furioso com essa história. É isso, está aqui, mandando um abraço aqui para a galera. Tem uma galera que está marara com o Dudu e com o Palmeiras, e aí xinga a gente. Um abraço para vocês todos. Amém.